Fala aí pessoal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês, né? Vamos lá então. Aqui, continuar diretamente onde a gente parou, né? Ações concorrer. Cursos de estamina, né? Aquela coisa básica, né? Tutorial basicão mesmo. Vamos seguir esse cara aqui, porque... O que é isso aqui? Tem um negócio que tem até um machado aqui, que boa. Vamos equipar esse machado, é melhor que essa barra de ferro, né? Cadê o equipamento aqui? Tem uma parte da armadura aqui também, ó. Mais um porcaria aqui, vamos lá. Mais planta pra co... Watch your step. I've never come through this area once without getting attacked. If it's so dangerous, why do you come out here? Magalan almost died when the comet hit. A living, breathing planet turned to ash and dust. But, the berserkers are using their magic to bring our world back to life. And they offer anyone who comes the same chance to start over. We should move on. One downside of all this plant life is that you can't see the rock wars coming. Let's keep going. All right. Follow me. Deixa o cara aí na frente, a gente vai coletando as plantas aqui, né? Let's keep going. What are the ruins over there? Residents of the old world. Reminder that the past can be left behind. ... Acabou de subir de nível e tá falando que... Tá bom. Eu não vou me fingir disso aqui agora não. Eu tenho que dar uma olhada nesse negócio ali. Tá falando. uma coisa que é útil podemos encontrar alguma coisa que é útil? talvez um grupo de clínicos 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 reconheceram o plano de escolhido o que foi o plano deles o que eles foram por conta eles foram por conta os que foram atrás não saíram É isso aqui, dá para perguntar a cada facção Então, já cheguei a fazer isso aqui, mas é só para eu saber mesmo, cada facção ali Mas para finalizar isso aqui Deixe me perguntar sobre o meu negócio, ou eu vou ficar nervoso Eu não posso decidir se juntar uma facção aqui Vamos lá Bem, nós temos uma escolha para fazer Você está short de equipamento O cara dá uma resposta meio de que um coi se o cara bota reduziu o seu seu que lá Não Não vou me enriscar, eu vou pular essa porra aí. Eu quero ir para Goliath. Muito bem, se isso é o que você deseja, segua-me. Vamos! Não entendi. Jogabilidade bem travadinha. Não entendi. 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 O cara tá querendo reunir a galera toda, né mano? Bem, nós temos chegado a Goliath, mas o nome do lugar é Goliath. Veja por mim, Goliath. Você vai encontrar um forte forte do Ragnar Stronghold no top de Goliath. Um lugar perigoso pra ficar sozinho. Aqui é dois, acção, tudo sem importância. Tem aqui dois equipamentos, móveis livres, pra conseguir um equipamento pra avaliar. Esse aqui é a missão principal, né? Aqui tem o quê? Tá. Tive cada... Parece que cada um, ó. Tá, o que que é isso aqui? Mostrando. Isso aqui que já apareceu, né? Atual. Tá marcado essa aqui. Marca dois, marcado o mapa. Tá. Tá, esse aqui não sei, deixa eu ver aqui. Vamos ver se quer o mapa desse. É a pessoa de mapa? Não. Eu não sei a opção de mapa desse jogo, não. Tem que segurar algum botão, ó. Pelo menos aqui eu não tô vendo nenhum mapa. Aqui, ó. O que que é isso aqui? Tá marcado lá. Ocarinha tá ali. Entendi. Tá, beleza. Vamos acessar a missão ali primeiro, né? Isso aqui. Missões principais. Companhia. Isso aqui. Isso aqui marca onde? Isso aqui é o outro lugar? Tá marcado? Tá marcado? Isso aqui é o outro lugar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o nome dos coadros e com o poder investido em mim pelos guerreiros de Goliath. Eu te desafio a dizer quem você é e o que você quer. Você deve saber que Goliath é eternamente vigilante na sua busca dos Alpes. Duras me enviou aqui. Oh, você é um dos Duras, né? Você é um dos Neons, né? Você melhor pensar em reportar com o Ragnar, ou um dos outros guerreiros. Eles vão ver se você não é um espão de Alpes. Ok, ok. Você pode entrar. Mas todas as armas devem ser fechadas. Começam qualquer coisa e um Paladin vai te tornar mais rápido do que você possa dizer que eu desejo que aquele Duras não me enviou aqui. Oh, e não pegarei qualquer coisa. Ou ter uma tecnologia em frente. Eu não esperava mais ou menos de você. Entendi. Bom. Então eu te abençoo em nome dos Berserkers. Então... O que eu posso fazer para ganhar minha casa? Você pode lidar com uma arma? Sim. Então você vai encontrar trabalho. Nós somos menos de pessoas desde que as atadas começaram. Este lugar não parece muito seguro. Onde está? O que os Alpes estão procurando destruir todo o mundo? Onde estão os Alpes? Onde estão os Alpes? Nós somos o clã dos Berserkers. Nosso Senhor Ragnar, provado na batalha, defensor de Goliat, nos leva enquanto estamos defendendo a nossa causa de todos que o opõem, de dentro ou sem. Nós estamos como guardiãs para a justiça e a justiça, igualdade e ordem. Todos que desejam se juntar os Berserkers devem responder a Ragnar. Quem é Ragnar? Como você não pode ter ouvido dele? Ragnar o Fierce? Ragnar, filho de Bajar? Ele é o maior guerreiro aqui em Goliat. Literalmente, ele vive lá nas ruínas do mundo antigo. O que é outra estranha? Vocês ter... Ou se tiver... Urto de pessoas? O que é isso mesmo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Todo mundo perdeu as pessoas para as Alpes. Trabalhadores, cultivadores, guerreiros. Eles estão todos procurando mais mãos. Você vai precisar ganhar seu lugar. Mas existem tarefas para todas as mãos. E as chardas para pagarem por elas. Você usa as chardas como dinheiro? O que mais você vai usar? Todo mundo usa as Alpes como dinheiro. E não comece com tentar barter você com rapto. Você vai precisar de Alpes. Ou de Alpes. Se você quiser fazer uma coisa. É moeda de troca, né, mano? Bom, isso. Bolamos com o Guardião aqui, mano. Meteu... Deixa eu ver se tem alguém aqui para ver. O que você está fazendo aqui? O cara está nervoso aqui. Chegou. O que você está fazendo aqui, cara? Nervoso, cara. Não quero saber de trocar ideia, não. Tem lugar para lá. Acho que... Primeiro é aqui. Eles marcaram o principal. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tá marcando, não, deixa eu ver. Isso aqui não é aqui. É o AI5. Pelo menos aqui está... Um dedo aqui você coloca aqui. E o outro dedo vai para ali. Coisa bem rápida. Aqui não tem o que fazer O Guerreiro V6 aqui Aqui Agora aqui Aqui já ficou Vamos chegar aqui Vamos trocar a ideia com alguém O nosso está acabando também Deixa eu ver aqui Vai que escuro Esse defeito não vai ser feito Nem vou mexer nisso aqui Vou tocar a ideia com o pessoal aqui A pessoa já chega falando uma bíblia E já nem conhece a pessoa Já começa a julgar É meio estranho Não parece que você está recebendo a ajuda que você merece Não diga que você se sente desculpa por mim As pessoas como você São apenas interessadas no poder Que vem da magia Não no problemas de comunidade Então O que faz a magia para mim quando eu estou com fome Em qualquer caso Eu poderia oferecer mais Eu posso oferecer mais O que as coisas realmente são tão ruins em Golieta? Depende de quem você perguntou Eu tenho certeza que alguns não percebem como difícil é para todos no fundo do pão Parece que você tem um problema Oh, eu gostaria de ser apenas um Mas vamos começar com o Isinclan Provençando-me regular entregas de Valle de Dâmbro E então não conseguindo comprar-me para mim É hora que Master Thorold Revolte de seu retratar para colocar isso certo Mas como todos os outros Parece que ele tem planos maior do que, digamos Para garantir que todo mundo se alimenta Se não temos aquela comida Nós vamos viver em esperança e frio Então Por que você deveria importar Se nossos guerreiros não Poder posso ajudar? Você? Bem, eu não tenho vontade de colocar esse tipo de oferta Meu único motivo é manter as pessoas fede Se eu vou conseguir isso, eu preciso de alguém falar com Angrim Eu preciso de alguém para persuadá-lo de quanto sério a situação é Esses guerreiros parecem pensar que lutar é a única coisa que importa Mas vamos ver eles tentarem lutar contra eles Quando eles não estão comendo por uma semana Você pode dizer que Angrim É o que mal é? Mas se nós não começamos a comprar Então o único que ele tem que comer é as pessoas Então o único que ele tem que comer é as pessoas É as pessoas Seria que esses problemas de desigualdade estão te acolando Não é? Não sei como esses problemas de desigualdade está chegando a você Não é? Não sei como esses problemas de desigualdade? Outlaws, a única coisa que você pode confiar em que eles fazem é roubar as coisas E você sabe onde eles levam as coisas que eles foram roubadas? Bem, se eles são verdade, Outlaws, tem apenas um lugar onde eles levam direto para Tavar e uma parte do Profit Interessante de saber Eu falo essa pergunta Obrigada Minhas pesquisadores estão fazendo o seu melhor Mas nós não podemos ir embora sem essas alimentações da Valle Onde eu posso encontrar esse mestre Thorold? O Pilgrim foi embora por tanto tempo que eu não sei se alguém sabe onde ele está Ele anunciou que ele precisava ir para retratar por algum maior propósito e foi isso Ele deixou O que nós sabemos é que o seu levante tem algo a ver com Elix e Mana Mas o que exatamente? Eu não acho que ninguém sabe